Como é que é pessoal? Aqui com vocês é Casar e sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Pau World. Neste episódio vamos continuar mais do mesmo, ou seja, vamos continuar a fazer estes vossos ecos, vamos andando a fazer os bosses mediante o meu level. De resto, andei aqui em off, abri mais um bocadinho dos mapas, não abri tudo porque, enfim, tenho aberto aqui mais um bocadinho dos mapas, não sei se o Gil já estava todo aberto, mas praticamente está quase, falta só aqui uma parte, Zeca. De resto, é isso. Temos aqui os nossos pausos a trabalhar. No último episódio fiquei no nível 37, salvo erro. Estou no nível 39, fui abrindo mais um, eclodindo mais uns ouvidos. Não tenho feito ali naquilo, na Fazenda de Procriação, na Quinta de Procriação, ou Fazenda de Procriação, não tenho feito nada. De resto, pá, tenho apanhado aí uns ovecos e tenho-os aberto. E o nível vai subindo. Também tenho feito o quê? Aqui na Palpedia, tenho feito estas coisinhas todas, completado, portanto, são 10 de cada pau que eu tenho que apanhar. Já tenho andado aí a apanhar essa treta toda. E basicamente agora acho que é aqui. Não, já está também. É aqui. Este ainda não está porque ainda não apanhei nenhum. Já o descobri, mas ainda não apanhei nenhum. Isto também já está e falta uma partida aqui para baixo. Ainda falta bastantes, é verdade. No entanto, já apanhamos, já capturamos 110 pausos, diferentes, claro. E, pá, e já tive 133 encontros. Não sei se ainda há mais pausos, não há mais pausos, mas logo se vê o que é que há, o que é que deixa de haver. Referente à tecnologia, já estamos então no nível 39 e desbloqueei desde o nível 37. Desbloqueei aqui um refrigerador, que ainda não o fiz. A plantação de alface já está feita também. E isto, cano duplo, acho que ainda não o fiz. É pá, mas não sei se isto será melhor, se será pior do que a outra, porque eu já tenho, esta é de cano duplo e aquela que eu abri da outra vez... É, 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 o quê? Deixa cá ver onde é que ela está. Então, onde é que ela está? Já perdi? Ah, ah, não. Como é que é? Ah, não, pronto. Ou seja, abri no nível 39, mas eu já tinha, porque tinha o tal, aquelas tais fichas. Pá, eu esqueço o nome daquela porcaria. E então fui buscar uma destas de bombeamento. De resto, tenho esta para abrir. Não sei até que ponto será melhor ou pior do que esta. Supostamente esta será melhor, que é a que eu tenho. Portanto, pá, vou ficar com esta. Abri esta, mas não vou fazer esta. De resto, o que é que nós temos mais? Pá, não sei se já tinha a montada feita no último episódio, mas já está cá concluída. Ah, ah, e fiz aqui, eu precisava de abrir este baú de metal refinado para subir a base de nível, que é o que está feito. Aqui. Pô, o que está feito tem uma capacidade do caraças, tem o armazenamento do caraças. Ah, dá para encher muito. Ah, talvez... Tanto como aquele contentor enorme que eu tenho lá em cima. Pá, e de resto é isso. E basicamente é isso. Tenho andado aqui um bocado em off-solve, basicamente, a descobrir o mapa. A descobrir o mapa. Relativo a esta arma aqui, eu acho que ainda não a tinha. No nível 37, eu tinha aquela de... Como é que se chama aquela porcaria? Tenho que ir buscar. Tenho que ir ver aquilo. Vocês esqueçam os nomes. Não tenho aqui novos nenhãos. Os nomes... Esqueço-me de que está isso tudo. Aqui. Está aqui. O mosquete. É isso. Que... Pá, que tinha mil de dano. Não estava mal. Mas, entretanto, não sei se já no último vídeo fiz isso ou não. Pá, se não fiz, já o tenho feito. Que é o fuzil de tiro único. Que dá mil e cem de dano. Dá mais cem. Não está mal. E não está com aquela parte verde. Ou seja, com... Eu esqueço-me sempre os nomes. Nunca me lembro a porcaria dos nomes. Que é isto. Que é os esquemas. Ainda não tenho o tal esquema dela. Ainda não apanhei o esquema dela. De fuzil de tiro único. Portanto, quando eu apanhar, depois faço para ficar verde. Ou se apanhasse assim uma épica ou uma lendária. Então era do best. Mas é complicado apanhá-los. Pá, e de resto, basicamente tenho isto. Tenho aqui um shotgun. A espingarda de bombeamento, como eles chamam. Tem de ataque de 275. Que é a mais fraca que eu tenho. Tenho esta de 400. Fuzil de assalto. Tenho esta pistola. Nunca pensei que tivesse mais ataque do que esta. Por exemplo, ou do que esta. Mas tenho a pistola com 437. E esta de 1100. Pá, de resto, acho que não fiz mais nada. Acho que não. Acho que não foi feito assim mais nada de relevante. Hoje, vamos continuar então a fazer os nossos bossos ecos. Daqui, basicamente, está tudo concluído. É pá, se calhar vou tentar já fazer este. Despacho já este também. Que é de nível 38. Eu estou a nível 39. Portanto, já à partida já o consigo fazer também. Pá, e vou despachando, pelo menos até ao meu nível, vou despachando estes bossos. E é isso que a gente vai fazer hoje. Não se esqueçam, pessoal, de subscrever. Não se esqueçam de deixar o vosso like nos vídeos. Espero que vocês estejam a gostar do tipo de vídeo que eu trago. Porque se gostam de palo ou não, isso aí já varia muito. Mas do tipo de vídeo que eu trago, espero que estejam a gostar. Espero que estejam a divertir. E vamos ao nosso vídeo. Ok, então vamos... Eu não tenho muitas bolas. Eu andei a gastar as bolas todas azuis também. Mas pronto, eu a partir de agora já não faço mais bolas destas. Começo a fazer daqui para a frente. Pá, e tenho feito das verdes. Para apanhar os tais 10 paus de cada espécie. Para dar-me uma ajuda do caraças para subir de nível. E os ovos também, é evidente. Entretanto, não sei se no último episódio tinha este kelpsia ignis. Pá, é um pau pequeninito, mas está assim. Está Brutamontes, comandante intrépido e estrategista inabalável. Não sei se isto é bom ou se é mau. É como vos digo, eu não conheço estes... Como é que se chama isto? Estes sistemas, estas habilidades passivas. Assim é que é. Não conheço bem estas habilidades passivas. Não sei se isto é bom ou se é mau. De resto, pá, este está assim. Este está desta maneira. Este está só como matador de dragões. Isto tem estes dois dedicado e corpo fechado e ousado. E a minha montada para voar está só como brutal. De resto, pelo que eu estou a perceber, aquelas partes ali nas habilidades ativas, no sopor de dragão, bomba salpicadora, trovão de triplo e não sei o que mais. É tudo esta treta daqui. Pelo menos é aquilo que eu estou a entender que seja. Que são estas porcarias aqui. Epá, não tenho muito. Só tenho coisas de 75. Isto é de 55. 55. Basicamente é isso. Depois tenho aqui já estas que são épicas de 150. Isto também de 150. Isto de 150. Eu não sei se isto tem lendários ou não. De resto é o que é. É o que eu tenho apanhado. Não há muito a fazer. É o que eu tenho apanhado no jogo. E, pá, é basicamente é isso. Bem, vamos deixar de conversas e vamos para o que interessa, que é para esta cenassa aqui. Vamos então fazer, já começar por fazer este boss e acabar já com esta coisa que já está cá desde o início, né? E, pá, ia ver se a gente consegue o fazer, né? Que a partida será isto. Mamor Est. Siga. Sério? Então, peraí. Deixa eu meter este. Vê o que é que isto dá. Eita. O que é aquilo? Carrega, Zé. Não. Eita, nem estava a reparar agora. Ok, vamos trocar, vamos trocar por este. Ou, 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 vai-te embora, vai, larga-me da mão, mano. Larga-me da mão. Ok, se eu me está a dar um daninho, melhora. Aí, estás a levar uma porrada do caralho, espera aí. Vamos meter este. Vamos ver o que é que isto... Vamos ver o que é que isto dá. Este vai já morrer, não? Está fraquito. Não, 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 também não quero este. Quero este. Tira-lhe vida para carassas, mano. Ai, não, 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 não tosito. E aí e E aí E aí E aí E aí o que eu vou atacar e vamos ou se calhar esta E aí 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 a merda Ok não estava a usar as verdes estava a usar as outras Ok vamos lá tentar apanhar este gajo Pai não queria matar é que se eu lhe dou mais um tiro vai de viola Com caraças mano a sério E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tem que ser como a vermelha E aí e os vistos tem anex correto pela primeira vez claro e também sei uma porcaria enfim é o que é de resto está feito este de voz é que não é o nosso chefe seja aquilo que for não interessa e qual é o próximo a fazer e daqui tá tudo feito tá tudo feito e daqui também tá tudo feito e isso já tá mais ou menos a ser bem orientado né temos este aqui de 31 podemos ir já fazer vamos passar para aqui onde é que está ali e aí e aí pá eu tenho aqui um e aí o 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 Ok E o gajo está para onde? Está para trás de mim Portanto está para aqui O gajo estará para aqui Algures Mas é pessoal isto agora Vai ser um bocado muito Vai muito ser assim né De fazer bosses Entretanto em off vou tentando subir de nível É porque o gajo está Mais à frente Vou tentando subir de nível E pá Mas isso é em off De resto para vídeo É indo fazer Fazer aqui os bosses Oi está ali É ir fazendo aqui os bosses E basicamente é isso Aquilo é o que? É elétrico É elétrico tem que ser um d'água Provavelmente ou não Ou estou enganado Nem faço ideia Então os elétricos Porque isto tem uma lógica pessoal Isto tem aqui uma lógica Que eu ainda não percebi muito bem Mas Pronto Ou seja Elétricos É mais forte que água Não sei Então e se for Se for o que? Se for terra Pá mas eu de terra Não tenho nenhum Acho eu Não é isto? É isto Ok Isto tem terra Ah tem aqui Mas Não sei se isto Se isto dará alguma coisa Como é que puxas De resto não tenho mais Um gajo de terra Falas no grupo Este não De certeza Este também não Não É só basicamente A minha ave Não sei se Como é que é Se vou usar Ok Esta tem mais Capacidade Mas pronto Vamos a Vamos a meter Que se diz A ver o que é que dá Ok Ok Ei Eu já o tentei Apanhar uma vez Este gajo Boa Meu Vai-se embora Eu tento Apanhar E o gajo Vaza Ah não Mates a minha A minha montada Oh 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 O gajo Vaza Meu Eita Siga Pronto Já foi com o carasas Oh É que ele está Ah está aqui Oh Espera aí Anda cá Eita Será que eu apanho É uma vermelha Mano Pónix Sério Eita Calma Pronto Está feito Mais um capturado Vertiginoso Reforço Cantíssimo Não sei o que é que é isso Mas pronto Está feito Mais um capturado Mais um boss capturado Este é de 38 Também o podemos ir fazer Este é de quanto? 45 não Vamos então Fazendo Este Tentar fazer Este gajo Aqui Agora Tenho isto Ok Montar Eu nem sei Como é que estou De Tenho munições Daqui tenho Daqui está Fraco já Bala de fuzil Fuzil de assalto Fuzil de assalto Para que é que eu tenho esta porcaria aqui Fala Bala de fuzil Será isto? Fuzil deve ser Já Já é isto Tiro único Ok Não interessa O que é que temos aqui Ovos Não O que é que eu apanhei deste gajo? Ok Então Então Vamos Ver onde é que temos É Meme em frente E vamos então Tentar matar Aquilo Matar? Capturar? Tentar capturá-lo Ah Os meus palos Ainda estão Um bocado Fracotes É verdade Ainda estão Um bocado Fracotes Pá Mas é É o que é Não é Não consigo Não consigo O palos Mais depressa E é o que tenho De resto Tenho apanhado Uns cachostitos Uns baús Uns ovecos É isto Já foi apanhado Uns ovos E Inclusive Caraças Pá E está aqui Mais um baúsito Posso apanhá-lo Já também Aproveito Ok Isto também Já foi apanhado Aqui é aquela treta Para a esquerda Então Para a esquerda Ok Está ali Estou a atuar O Zeco Então Baixas Não Sim Ok Estou a atuar O Zeco E onde é que está Agora aquele gajo É para aqui Algo Para a esquerda Será para aqui Ele deve estar Para aqui Ah É isto É E há Ok Vamos lá então Descer Tentar fazer este gajo E Como é que Ok Agora estava a bloquear E vou meter o que Aqui Que É Erva Ou lá Que Plantas Ou lá O que Talvez Fogo Ah Mas este O meu ignisito Está muito fracote Está mesmo Muito fracote Mas pronto Siga Vai Tens que Fazer alguma Coisa Siga Ai Jesus Já vais apanhar Com cada Porradinha O Zeco Oh Não é Pia Ando cá Fogo é bom Aí, eu estou preso Merda Eita Então, disparas Até disparava se tivesse munição Mas está a zeros Oh Oh Boa Isso Boa Ok, anda cá Vamos ver se conseguimos capturar Pá, uma vermelhinha Boa, nice E mais um feito Um pobotã Nível 38 Pá, e as minhas munições Pois Foram para o galheiro Isto madeira no canal disto As minhas munições foram para o galheiro As minhas munições foram para o galheiro Ok, onde é que eu tenho aqui um... Hum, 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 hum Para aqui algures Para aqui algures terei... Não? Supostamente era para... Não, pois... Estou a ir para o lado errado Estou a ir para o lado errado Queres apanhar o quê? Não queres apanhar nada, não é? Isto pronto Basicamente Já apanhamos aqui Mais uns bossos ecos Só que eu agora estou sem munição Tenho que ir fazer munição Tenho que ir fazer munição Está aqui mais um Oveco Já estás com fome? Ali o meu Kelpcia Igni está... Pá, está muito fraco Tenho que arranjar um fogo mais forte Mais potente Porque está muito fraco Talvez agora quando desbloquear Quando desbloquear o quê? Quando desbloquear o quê? Hum... Quando desbloquear o quê? Eu posso se for aqui É mais simples Quando desbloquear aqui a cela do... Porque acho que é agora pós 40 Salvo erro É A cela do Suzaku Epá Eu se calhar Arranjo um Suzaku Assim bem bacano O boss não sei Porque esta porcaria Acho que é de nível 40s e tais E eu ainda não estou lá Não é? Mas talvez arranja-se um... Pô, foda-se Já estragaste-me a merda de uma bola Porra, meu Talvez Arranja um Suzaku E de Fich E... Pá, e ando com ele O gajo Aparentemente é de fogo Aparentemente é de fogo E... Pá, e sempre é um bocado mais forte, né? Do que o... O meu desgraçadinho do Ignis Do Kelpsia Mas pronto Ahm... Logo se vê o que é que... Pá, o que é que entretanto se vai fazer Porque eu entretanto também vou... Vou alterando Eu entretanto também hei de ir alterando os... Os... Estás a voar assim a voar um bocadito fora do ninho, não? Hei de alterar assim os meus palos Pá, onde é que aquela porcaria está, meu? Hei de alterar os meus palos e metê-los mais fortes Claro, é evidente, né? Só que para isso é preciso apanhar Queria ver se apanhava os bosses, né? What? Ah, fonex, estava a ver Ver se apanhava pelo menos os bosses Para... Para ficar com eles Para... Ah, os bosses e dos mais fortes Pelo menos Ahm... Ok Vamos... Vamos voltar Para a nossa casota Ah, bom Estava a ver Estava tudo parado E está A legar uma beca Mas pronto Tenham paciência, pessoal É mesmo assim Não vale a pena Não consigo fazer nada disso De resto O que é que nós apanhamos hoje? Bebebeu, bebebeu, bebebeu Ok Eu tinha muitos mais palos Mas fui vendê-los Ah, fui vender palos Já estava mesmo A entrar no último pontinho De inventário de palos Apanhamos três bosses ex Não foi nada mal Apanhamos aqui o Mamorrest Que desde o começo do jogo Que o gajo mandava ali a chatear, né? Apanhamos o Mamorrest Apanhamos aqui o Mossanda Lux E o Umpo Botan Este até nem está mausito É planta Este é de... Mas não está melhor 90, 75, 90 90, 85, 75 Ok Matador de dragões Mais vertiginoso Certo Não sei se será melhor Se não Pá, mas logo vejo Nem que vá Tentar apanhar mais alguns Destes Mais algum boss Destes Isto Epá, não sei Lá está É o que eu vos digo Eu não sei Que paus é que eu me trei Aqui no grupo Por enquanto estão estes Porque tem aquelas passivas Melhorzitas Vá, vamos chamar assim Só que lá está Este, por exemplo Tem só 1866 de vida 429 de ataque E 214 de defesa Este, por exemplo Já não tem nada a ver, né? Com 3000 de vida E etc Já estão assim Um bocadinho melhores Pá, mas é assim Eu vou tentando fazer as coisas E quando encontrar um paus é Que queira ficar até ao fim do jogo Com ele Pá, pelo menos até ao boss Ao último boss, né? Mas que queira ficar assim com ele Depois upo esse pau Mas tem que ter ali as passivas Pelo menos a ver se tem as 3 ou 4 Assim a verdadeirinha Mas boas E para depois lhe meter Os tais coesitos As tais habilidades ativas Para lhes meter aquelas melhores itas Tentar encontrar, né? E encontrar aquelas árvores Para apanhar aquelas sonaças Para lhe meter Essas ativas melhores ecas Pá, de resto Não faço ideia O que é que é que é de fazer Agora, temos aqui O nosso susaco de fogo Que tem ali canhão de ar E etc E não sei o que mais Pá, não está Se calhar também grande coisa Digo eu Lá está Volto a dizer Eu não sei se estas ativas São boas São más São o que são No entanto Tenho este também com fogo Tenho este que é magias E dragão Acho eu Uma merda assim qualquer Este é só elétrico Que não é mau Mas podia estar ali melhorzido Este Tem dragão Água E eletricidade Porquê que tem eletricidade? Não faço a mínima ideia Não devia ter Isto é um Coisa de água E este Tinha Acho Acho que até Né? Eu isto Acho Mas estas porcarias É isso que eu estou a perceber Isto vai mudando Vai alterando Ou seja Eu tinha este gajo Com três de fogo E agora a última Já passou para dragão Não entendo Mas pronto Enfim É o que é De resto Agora vamos fazer o que? Ah Entretanto Também fiz em off Aqui a nova bancada zita Que acho que ainda não vos tinha mostrado A nossa bancada zita Tem Mais uma esfera A esfera ultra De resto É a bancada número 2 Acho eu Depois é desbloquear As número 2 destas também Agora De resto De resto De resto Estou a que nível Ainda 39 Ok E fizemos basicamente Fizemos Tem que fazer munição Pessoal Não tenho munição E tenho que fazer munição De resto Esta parte aqui Em termos de bosses Estão resolvidos Depois temos este 40 e tal Temos aqui o beacon de 29 Que ainda temos que o fazer Também Este já é ainda de 47 O 31 Que também ainda não fizemos Este de 23 Também se pode fazer Mas Vai ficar para o próximo episódio Pessoal Para o próximo episódio Vamos tentar Nós temos aqui o quê? Temos este é de 49 Não dá Este de 48 Não Este de 50 Para o próximo episódio Vamos fazer Este beacon Este Pá não Está muito coisa Vamos fazer isto Vamos fazer isto Vamos fazer isto Isto não E Isto E talvez este Sim e este Ou seja Para o próximo episódio Vamos ter muitos bosses Para fazer Vamos fazer isto Este 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 não E só estes dois Aqui é que não Mas de resto Aqui à volta Vamos fazer estes bosses todos Que é para depois Ficar a faltar este Este E este E estes aqui E Este também Provavelmente Já iremos fazer Para o próximo episódio Já estarei a nível 40 Supostamente Vamos lá ver Mas já estarei a nível 40 Portanto também o podemos fazer Este já não O Suzaco Que é claro É de 45 Também mais complicado Pá mas Lá está Ao fim de fazer aqueles Podemos 50 47 Pá já são mais pesadotes Ao fim de fazer estes A gente pode Tratar de Tentar fazer Um dos outros A ver se consegue ou não Pá de resto Vou ter que ir Fazer munição Porque Piquei nas lonas Tenho pistola Tenho de Espingarda Ou de caçadeira Ou como queira chamar De fuzil De assalto Que é isto E destas Acabaram-se Não há Tenho que ir fazer Mais munição desta Pá E mais das outras Também Ou ir fazer Ou comprar Dependendo do dinheiro Também não tenho assim Muito por aí Além de dinheiros Mas de resto É isso que a gente vai fazer Mas vai ficar Para o próximo episódio Quanto a este Espero que tenham gostado Eu sei que são episódios Assim meio Agora fraquitos São coisas que se calhar Vocês já viram E se jogam Já o fizeram De certeza Pá Que é apanhar Basicamente os bosses Entretanto Em off Vou upando O char Vou subindo De level Pá E vou abrindo Mais o mapa Aquilo que tiver Para abrir Vou abrindo Pá Vou fazendo Aquelas caves Ecas Também vou fazendo Essas caves Onde tem também Um chef Fazer lá o que é Aquela porcaria Que os vou fazendo Pá De resto É isso Pá Ir tentando Apanhar Materiais Bacanos Para poder Subir aqui O meu armamento As minhas armaduras Melhorar as armaduras Etc Pá E basicamente É isso De resto Vamos ficando Então por aqui Pessoal Espero que tenham Curtido Espero que tenham gostado Espero que estejam A divertir Principalmente isso Não é Não se esqueçam Subscrevam o canal Pá Tenho Tenho No canal Mais de 300 vídeos De vários jogos Assistam Se curtirem Metam aí o like E Pá E despeço Até a próxima Pessoal Pá 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma